Você sabia que a maioria dos afogamentos em praia acontece nas correntes de retorno? Então atenção! Se estiver no mar e sentir uma corrente ou arrastar, não tente nadar contra ela. Nade para um dos lados por alguns metros e somente depois, nade em direção à praia. Se não conseguir nadar ou estiver cansado, tente boiar e peça ajuda do guarda-vidas. Respeite o guarda-vidas. Ele é seu melhor amigo na praia. Legenda por Sônia Ruberti